A arquitetura tradicional alentejana está de parabéns e com ela também José Baganha, que arrecadou o prestigiado prémio de nova arquitetura tradicional Rafael Manzano. No próximo programa fazemos uma viagem ao universo arquitetónico alentejano. Até para a semana! Este programa tem o apoio de Remax Resul Solar Soluções para redes de energia convencionais e renováveis